Música Venci de mim mais E resolvi tirar você do coração Eu não faço você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor E também Pensando que você queria me amar Aparecer e você queria só me usar É uma cara ao fim do seu interior Fora de mim Passa de conta que eu não desisto mais Porque eu vejo em sua não se faz Apenas sei que eu iria Te esquecer Mas um homem Contra a mente Contra a solidão E pelo amor que mereceu Coração E essa pessoa que gosteu Sempre fez Apenas sei que eu não desisto mais Apenas sei que eu não desisto mais